E bem-vindos ao Cortejo de Abertura das Festas das Lages 2014. Na edição das Festas das Lages de 2014, o tema escolhido foi A Última Gala das Festas de Verão. Este foi mote para continuar uma tradição com mais de 50 anos na nossa comunidade lagense. No Cortejo de Abertura, trazemos até vós o séquito real, os anfitriões da nossa festa e representantes de todo o povo lagense. E aí Alô! 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 Obrigado. 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 Este grudo é constituído pelas meninas Isabel Pereira, Catarina Reis, Francisco Pereira, Rita Ormondde, María Silva, Marina Paulino, Marisa Paulino, Itália Santos. Foi biografado pela jovem Ana Rosa, a elas de uma grande salva de palmas. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?